Ah, 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 oh, Precia, faz assim comigo não, Precia Prontinha, brisa, não, eu sou a Rádio, vai pro bairro, eu sou da favela Sou meio tranquila, jeito com a vela, e às vezes eu não sei ligar com a vela Não me diz por cima, com a vela, quando eu tava no bairro, eu não tava no bairro, eu não sei As vezes eu vou descame, eu não estou något pra ajudar, no bairro, eu não sei O meu Ah, 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 olha tudo igual, eu não tô numa bairro, eu não tenho Essa reina de boldança, lembra do bairro, eu não sei ligar com a novela E aí E aí